Oi pessoal, tudo bom com vocês? No vídeo de hoje eu vou falar sobre um tema que eu sempre cito, as pessoas sempre me perguntam lá no meu Instagram e eu me dei conta que ainda não tinha um vídeo aqui no canal, que é sobre uma técnica que eu adoro que é o cartão de enfrentamento. Mas antes da gente entrar no tema do vídeo, se você ainda não estiver inscrito no canal, já se inscreve e ativa as notificações para você sempre ser avisado quando tiver um vídeo novo. Bom, então vamos lá, vou explicar o que é o cartão de enfrentamento e quando que a gente pode utilizá-lo e de que maneira. Inclusive, esse tema tem tudo a ver com o vídeo anterior aqui do canal, se você não viu, já dá uma paradinha aqui no vídeo e assiste ele, eu vou deixar ele linkado aqui, que foi sobre autossabotagem e eu vou explicar porque tem a ver uma coisa com a outra. Geralmente a gente usa o cartão de enfrentamento quando a gente está querendo empreender alguma mudança na nossa vida. E aí o que isso tem a ver lá com o conceito de autossabotagem? Como eu expliquei o que é autossabotagem, vou falar brevemente. Nada mais é do que, na verdade, a tentativa da gente manter um padrão que já existe. E lá eu explico detalhadamente todos os mecanismos que a gente tem para manter um hábito acontecendo e justamente esses mecanismos é o que a gente entende que sabota. Mas sabota o quê? Aquela coisa nova que eu quero. Então vamos pegar um exemplo para ficar bem simples. Vamos imaginar que você queira aumentar ou começar a fazer atividade física se você não faz. Nesse caso, o seu hábito então é sedentarismo, você não faz atividade física. Como eu falei naquele vídeo, muito provavelmente se esse é o teu hábito, não fazer, você tem mecanismos que mantém esse hábito acontecendo dessa maneira. Que aí sim são o que a gente chama então dos pensamentos sabotadores, os seus sabotadores. Desde não se planejar até se dar uma desculpa mentalmente do porquê que é hoje não, mas está chovendo, semana que vem eu comece, então N fatores. Então por que a gente fala que é uma sabotagem? É uma sabotagem em relação a algo novo. Porque em algum momento eu entendi e eu decidi ou eu fiz uma proposição de que eu quero mudar. Então por alguma razão eu falei não, mas eu quero ser uma pessoa que pratica atividade física. Seja porque você reconheceu isso como algo importante para o teu futuro, para longevidade, para saúde e aí você entende, você fala não é isso, é importante, eu quero, vou mudar. É o que acontece? Na prática acaba sendo muito mais forte, você acaba mantendo aquele seu hábito. Então com esses sabotadores, você dá uma desculpa, você acaba não indo e tudo mais. Bom, contei tudo isso para a gente entender. Onde entra o cartão de enfrentamento? Qual é a função dele? Bom, o nome já é até um pouco auto-explicativo, né? Ó, cartão de enfrentamento. Eu vou enfrentar alguma situação, alguma coisa. Na verdade a gente também pode chamar ele de cartão lembrete. Então o que que vai ter nele? Qual que é a função dele? Ele basicamente vai ter aquela proposição, ele vai ter a razão pela qual eu quero mudar, ele pode ter um direcionamento, ele pode realmente funcionar como um lembrete do que tipicamente eu acabo me falando para me sabotar. Se a gente for pensar numa coisa que eu já expliquei aqui no canal também, é como se o cartão fosse a via 2. Ele é a via mais elaborada, que vai pensar nas consequências, na questão de longo prazo, porque aquilo é importante, na ponderação. Então é a via mais lenta do nosso processamento de informação, que vai estar enfrentando então quem? Aquela via automática, rápida, a via 1, que é a via dos nossos hábitos, uma via de processamento mais emocional. E tudo isso por quê? Porque a gente até consegue fazer o exercício sozinho de ativação da nossa via 2, que é eu pensar na... Puxa, não tô com vontade de hoje, mas eu falei que era importante, então eu vou. Mas o que que acontece? Por vezes é tão forte aquela nossa vontade, aquele nosso impulso daquele hábito que já tá pronto. E também a gente pode ter outras coisas que vulnerabilizem, pra que a gente esteja com o nosso músculo da disciplina mais fraco. Então pensa, é mais fácil numa semana que tá tudo certo na tua rotina, pra você conseguir cumprir o planejado. Agora vamos imaginar que você tá numa semana de mais estresse no trabalho, ou alguma coisa aconteceu, você brigou com o namorado, né? Isso aumenta a chance da tua disciplina ficar mais fraca, você ficar mais permissivo ainda, pra não ter esse discernimento e na hora, até por uma questão de tá mais estressado, tudo mais, conseguir pensar de uma forma alternativa. Então, o cartão de enfrentamento, ele já é um recurso que vai estar pronto. E pode ser pra qualquer coisa. Desde um hábito que você quer mudar, uma postura que você quer manter, então, se você não quer se irritar com alguma coisa, qualquer situação. Pra estudar mais, qualquer coisa. Ele é o lembrete do porquê aquilo é importante, ou qual atitude que você quer ter a partir de agora, diferente daquela que você vem tendo. Então, aí vem a pergunta mais importante, que eu mais recebo, que é como fazer um cartão de enfrentamento. O que escrever, o que colocar, como que a gente monta um cartão de enfrentamento. E, gente, eu bato nessa tecla. Eu sempre falo que é muito importante que o seu cartão de enfrentamento seja muito personalizado, seja alguma coisa que faça sentido pra você. Às vezes, pode ser uma imagem, sei lá, alguém que tá tentando emagrecer, às vezes coloca uma imagem de quando tava se sentindo muito bem. E aquilo contém toda a explicação do porquê aquilo é importante pra pessoa. Às vezes, pode ser uma frase que te marcou, que te lembra do porquê aquilo é importante. E, às vezes, pode ser uma estruturinha mesmo que você escreve. Eu sempre cito mais ou menos uma estrutura que a gente pode colocar, que é assim. Provavelmente, agora eu devo estar pensando, querendo fazer, me sentindo. que é tipicamente o que acontece. Devo lembrar que... E aí, vem a tua lembrança. Aqui vem o pensamento alternativo. Que isso é importante pra mim. Por que isso é importante pra mim. Então, as razões pelas quais eu quero essa mudança, eu quero abrir mão daquele comportamento que eu tenho feito. Por fim, pode ter uma orientação. Então, devo... E aí, vem uma orientação prática. Pode ser tanto de um pensamento, uma outra forma de você pensar sobre aquilo. Ou uma orientação sobre o que fazer. A gente tava falando do exercício. Então, devo ir pra academia. Não devo negociar. Aquela frase que eu sempre falo, né? É inegociável. Então, veja. O cartão de enfrentamento tem essa estruturinha que eu falei. Pode ser uma das formas. Se você já tem um pouquinho mais de conhecimento aqui pelo canal sobre esquemas, sobre as suas crenças. Às vezes, até essa informação pode estar no teu cartão. Por exemplo, em relacionamentos. Tipicamente, você tem ciúme e você já se percebeu, você já se deu conta que esse ciúme é desfuncional, que vem da tua crença. Às vezes, vem de um padrão que você aprendeu. Até isso pode estar no teu cartão. Provavelmente, agora, eu devo estar me sentindo daquele jeito. Eu devo estar naquele meu modo do ciúme, que eu começo a pensar isso, isso, isso. Devo lembrar que, muito provavelmente, isso vem do meu padrão, que eu aprendi, que eu nunca tive atenção, tal, 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 tal. Então, calma, eu não tenho nenhuma evidência. Eu vou me acalmar. Eu não vou fazer aqueles comportamentos de segurança, checar, ligar, brigar. Primeiro, eu vou me acalmar. Então, olha quanta coisa pode ter num cartão de enfrentamento. Até, eu lembro de uma época que eu estava vendo, procurando modelos, algumas coisas, assim, de exemplos, e eu achei um exemplo, assim, na internet mesmo. Era um cartão de crédito. E, em cima do cartão de crédito, tinha um post-it, que lá estava escrito assim. Guarde isso agora. Lembre-se, você vai se casar. Então, veja, é um exemplo de cartão de enfrentamento. Ali, continha tudo. Na hora que ela pegasse o cartão, com a intenção de gastar, tinha um aviso, tinha uma recomendação que conectava ela com algo que é mais importante. Outra forma, já que a gente está falando de objeto, é, por exemplo, vou dar o meu exemplo, tá? Você ter um objeto que te lembre daquilo. Então, no meu caso, o que quero é melhorar o meu hábito de tomar água. A minha garrafa é praticamente um cartão de enfrentamento. Tiago está olhando para a minha garrafa. Ô, Tiago, você não acha que funciona a minha garrafa? Desde que você beba a água, funciona. Com certeza. Então, assim, senão, né, gente, vira aquilo que vira a parte da paisagem. Aquilo está lá, você já acostumou, nem funciona mais. Por isso, vou falar do uso do cartão de enfrentamento. Como usar o cartão de enfrentamento? Não adianta nada você fazer um cartão de enfrentamento incrível e não ler. Então, precisa estar num lugar acessível. Como a gente fica muito no celular, é uma ótima ferramenta. Então, você pode colocar ali ou numa nota, ou uma foto que você tire de um papelzinho, de alguma coisa, ou até mesmo no plano de fundo do teu celular. Só que, independente da forma ou do local que você escolha para fazer o seu cartão de enfrentamento, o mais importante é que você sempre leia. Com intencionalidade. Pode ser naquele momento que você sente a necessidade, e aí você vai ter que se habituar a lembrar de pegar e usá-lo, ou você estipular alguns momentos do dia. Vai depender qual é o teu hábito, o que você está tentando modificar. Dependendo, você pode até colocar um lembrete no teu celular para tocar três vezes no dia, e você lembrar de ler o teu cartão de enfrentamento, para você ter aquela mentalidade alinhada com aquilo. voltar a tua atenção para aquela forma de pensar, por exemplo. É importante frisar uma coisa que pode parecer óbvia, mas nem sempre é. O cartão de enfrentamento não é mágico. Não é ele que vai resolver a sua situação. O cartão de enfrentamento é um lembrete. Ele vai te ajudar a alguma coisa que talvez na hora, por estar tão automático aquilo para você, você não lembrasse. A partir daquele momento que você lê, ainda assim, vai depender da tua escolha, do teu esforço, da tua intencionalidade em fazer algo numa direção diferente. Bom, eu espero que você tenha entendido quão útil pode ser ter um cartão de enfrentamento. Eu adoro, isso é uma coisa que particularmente eu uso muito na minha vida. Eu sempre indico, sempre recomendo. Se você gostou desse vídeo, já deixa seu like aqui para eu saber. Se você não tiver ativado ainda as notificações, já ativa. Envia esse vídeo para outras pessoas e a gente se vê no próximo vídeo. Um beijo!